Bom dia, gente! Na aula de hoje, Estela está chegando na hospedagem depois de uma viagem de táxi. Vamos aprender como pronunciar sons no inglês americano e vocabulário utilizado numa reserva da hospedagem. Se você quiser se preparar melhor para a lição de hoje, por favor, complete a atividade de aquecimento no link abaixo. Let's start! Ma'am, I'm sorry, there is a lot of... Traffic! Oh, no! I have an... Appointment in 10 minutes! That's too bad! You're going to be... Late! Como chamamos essa ação em inglês? A. Clapping. B. Knocking. Or C. Hitting. The answer is... B. Knocking. Estela is knocking at the door. Não entre em pânico se você não entende. Vamos ouvir de novo. Ainda difícil? Escutemos em câmera lenta. A primeira resposta correta é... Esta é uma maneira rápida de dizer... No inglês americano, pronunciamos a letra T como a letra D. Se a letra T estiver entre duas vogais. Pretty. Pretty. Walter. Water. Better. Better. A segunda resposta correta é... Come on in. Come on in. Isso também é uma combinação de três palavras. Come on in. Entre. Come on in é uma saudação comum em inglês americano. Quando você quer convidar alguém para entrar na sua casa. Hey there! You must be Stella! What are you doing outside? Come on in! Thanks, Mr. Waters. It's nice to... Meet you. Nice to meet you too, Stella. So you... Booked the apartment for one month? To book é uma forma comum de dizer reserva em inglês. So you booked the apartment for one month? Yes, that's right. Do you have the... Keys. Yes, here you go. Well, I'm gonna run now, but call me if you need anything. O que você ouviu? Escutemos de novo. Yes, here you go. Well, I'm gonna run now, but call me if you need anything. Ele falou gonna. Gonna. Gonna é um jeito rápido de dizer going to e é muito popular no inglês americano. Because that's gonna be fun. It's gonna be me. I'm gonna go. Ouvimos a conversa inteira para praticar. Ma'am, I'm sorry. There is a lot of traffic. Oh no, I have an appointment in 10 minutes. That's too bad. You're going to be late. Hey there. You must be Stella. What are you doing outside? Come on in. Thanks, Mr. Waters. It's nice to meet you. Nice to meet you too, Stella. So you booked the apartment for one month? Yes, that's right. Do you have the keys? Yes, here you go. Well, I'm gonna run now, but call me if you need anything. Na próxima aula, Stella vai conhecendo melhor o apartamento e o bairro. O que ela vai fazer? Veremos na próxima lição. Agora, quero fazer uma atividade de pronúncia com vocês chamada shadowing. Shadowing é uma técnica onde você ouve alguém falando e você tenta imitar sua fala. Enquanto que eu leio a história, você pode pausar e repetir as frases. Ou, se você quiser mais um desafio, você pode ler junto comigo ao mesmo tempo. Um gato chamado Whiskers. Whiskers like to play tricks on people. Ele gostava de pregar peças nas pessoas. One day, he took all the shoes in town and hid them. Um dia, ele pegou todos os sapatos da cidade e escondeu eles. De novo, again. There was a cat named Whiskers. Whiskers like to play tricks on people. One day, he took all the shoes in town and hid them. Again. There was a cat named Whiskers. Whiskers like to play tricks on people. One day, he took all the shoes in town and hid them. He said, I'm gonna hide them so good, nobody is going to find them. Ele disse que vai esconder muito bem os sapatos. The people looked everywhere but couldn't find their shoes. Someone saw Whiskers by the mountains and decided to take a look. Alguém viu Whiskers nas montanhas e decidiu dar uma olhada. De novo, again. He said, I'm gonna hide them so good, nobody is going to find them. The people looked everywhere but couldn't find their shoes. De novo, again. He said, I'm gonna hide them so good, nobody is going to find them. The people looked everywhere but couldn't find their shoes. Someone saw Whiskers by the mountains and decided to take a look. They found their shoes in the mountains under a rock. Encontraram seus sapatos nas montanhas sobre uma rocha. They laughed and called Whiskers a naughty cat. Eles riram e chamaram Whiskers travesso. Everyone loved Whiskers because he always made everyone smile. Todo mundo adorava Whiskers porque ele sempre fazia todo mundo sorrir. De novo, again. They found their shoes in the mountains under a rock. They laughed and called Whiskers a naughty cat. Everyone loved Whiskers because he always made everyone smile. Again. They found their shoes in the mountains under a rock. They laughed and called Whiskers a naughty cat. Everyone loved Whiskers because he always made everyone smile. I hope you enjoyed today's lesson. E por favor, repita as lições se você precisa praticar mais, tá? Até mais.